Próximo dia, corrigindo, rapidinho. Era mais fácil corrigir em voz alta, né? Vai. Defina jogos populares. Jogos que todo mundo joga? Qual jogo você costumava brincar? Tá. Como esse jogo é jogado? Eu esqueci de dizer a vocês que não podia dizer queimado, tá? Como esse jogo é jogado? Com certeza. Alguém escolhido para procurar. Alguém escolhido para procurar. Você botou qual jogo? a régua de qual jogo? De qual jogo? Poxa, como é que tu... Onde você costumava brincar? Onde você costumava brincar?